É, pessoal, as aulas já vão começar, mas calma que tem bastante coisa pra você saber ainda, porque tá começando mais um Guia do Calouro. Além das aulas, é claro, existem outras coisas dentro da universidade que são muito importantes e que vão te ajudar durante sua jornada aqui na UESC. Então, se liga só! O primeiro é o Departamento. Todos os cursos de graduação possuem um departamento, e é ele quem há articulações no campo do ensino, da pesquisa e da extensão. E, além disso, todas as decisões da reitoria e pró-reitoria advêm de decisões de plenárias do departamento. Em segundo, temos o Colegiado, que basicamente ele coordena e fiscaliza todas as atividades do curso, buscando sempre garantir sua qualidade didático-pedagógica para os estudantes. Outro setor é o Centro Acadêmico, mais conhecido como o CA. É ele quem auxilia o estudante universitário na representação estudantil. Lembrando que cada curso possui o seu próprio Centro Acadêmico. E, por último e não menos importante, temos o Diretório Central dos Estudantes, conhecido como o DCE, no qual representa todos os estudantes da universidade. O DCE é uma porta-voz do corpo discente. A sua responsabilidade é de levar reivindicações, propostas e ideias para serem discutidas e solucionadas. Então é isso, galera. Guardem bem essas informações. E sejam todos muito bem-vindos. E se liga que vem mais informações aí no nosso Guia do Calouro.